Meu povo, viva o São João, viva o Raios 2017. Eu, como prefeito municipal, declaro aberto a festa junina 2017. Um beijo no coração de vocês e meu muito obrigado! Música 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 Na primeira noite, no Arraial de Poção de Pedras, em Bracar Quadrinho Caixão, nesse momento se apresentando! Música A partir de agora, com vocês, a quarta-feira do grupo de nozes, candidatura do grupo de nozes, com ação da Secretaria de Assistência Social. Música 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 Música